Queridos irmãos e irmãs, vemos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos do Senhor. E a gente percebe que Deus quis uma igreja, igreja quer dizer assembleia, ele quis reunir o seu povo para constituir uma igreja, uma aliança nova em seu nome. E ele vai preparando, Deus vai preparando desde o Antigo Testamento o seu povo, revelando Abraão, Isaac e Jacó, vai revelando e vem com plenitude essa igreja no dia de Pentecostes. E aqui a gente vê duas testemunhas principais, São Pedro e São Paulo. A gente vê essa leitura também no Apocalipse 11. As duas principais testemunhas no começo do cristianismo é São Pedro e São Paulo. Está ali. E vale a pena a gente pegar o exemplo, pegar as cartas, atos dos apóstolos, o evangelho. A gente vê ali a ação desses dois. Uma mais bonita que a outra. E cada um do seu modo. Veja só que legal. Cada um do seu modo. Manifestou a graça de Deus. E você vê que cada um com sua limitação no começo. Pedro lá todo empolgado. Não, Senhor, vou te ajudar que não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco, nega três vezes. Não é? Mas Jesus confiou nele. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Aí você vê Pedro à frente da comunidade. Uma liderança. Não era o nome do Papa. Claro. O Papa, o nome veio depois. Mas foi organizando ao longo do tempo. É igual essa igreja da capela aqui. Foi da hora para o outro. Pum! Surgiu do nada? Não. Começou um grupinho. Vamos lá fazer a capelinha. Aí o terreno. Opa! Conseguimos o terreno. Aí daqui a pouco um tijolinho aqui. Outro ali. A igreja foi se organizando. Assim também é a igreja nossa, no âmbito maior. Ela foi se organizando ao longo da história. E se a gente for ver na história. Olha lá. Primeiro Papa. Pedro, o segundo. Alguém lembra? Alguém lembra? Lino. Terceiro. Valendo uma passagem. Ir de volta para Niterói. Vai! Vai! Clemente. Francisco vem agora. É o último agora. 266, não é isso? Papas. Não é isso? Então a gente vê todo o processo ali. Tá? A gente vai ver. Porque alguns acusam que é igreja. Tá? Então é só a gente ver. Tá bom? Então cuidado aí com as falácias aí. Tá bem? Então a gente vê toda a igreja. É só a gente estudar a história da igreja. Tem até uns cursos aí muito bons. Tá? Aí a gente possa estudar. Tá bem? A gente vê também Paulo, grande evangelista. Era perseguidor dos cristãos. Lembra? Que ele perseguia os cristãos. Matava os cristãos. E no meio do caminho para Damasco Jesus aparece para ele e fala Saulo, Saulo. Por que me persegue? Aí ele fica cego. Fica cego. Ele não cai do cavalo não porque ali não tem cavalo. Caiu do cavalo é expressão. E caiu do cavalo mesmo é expressão. O orgulho é tanto que às vezes a gente cai do cavalo. É expressão aí. Mas não tem nenhum cavalo ali quando alguém lê. Tá? Só expressão. Só expressão. Deus vai preparando Saulo. E Ananias escuta de Deus. Ananias tem um homem que eu vou usar como grande testemunha minha. Vai lá e encontra o dele que se chama Saulo. Paulo de Tarso. Mas senhor ele está perseguindo vai lá ao encontro dele que eu vou usá-lo como minha testemunha. Que às vezes Deus fala com a gente a gente é temoso. E Jesus insiste. Vai lá agora. Ele insiste. A gente pode até fugir igual o Jonas. A baleia pode colher mas vai jogar onde você tem que ir. Não adianta. Pode fugir e ir no Japão daqui a pouco você vai voltar para a missão. Pode fazer de tudo. Mas com o senhor vai te jogar aonde você tem que ficar. Lembre-se disso. Então não discuta com o senhor quando ele falar com você. Obedeça. Mesmo não compreendendo. Senhor, eu estou entendendo é nada. Tem hora que eu não entendo é nada. Daqui a pouco agora eu estou entendendo com prazer. Pronto. Ordem dada tem que ser compreendida. Não é isso? Então obedecer. E ali Ananias foi em encontro de Paulo e o batizou. Reconheceu Jesus como senhor e ali se tornou o grande apóstolo dos gentios dos pagãos porque a ordem que Jesus deu para Pedro os apóstolos foi de evangelizar os judeus. Mas veio Paulo sentiu a inspiração de evangelizar os pagãos. Aí veio o primeiro concílio de Jerusalém onde eles se reúnem juntamente com o primeiro papa Pedro você vê a figura de Pedro sempre na frente é o papa e ali eles se reúnem olha eu estou sentindo para evangelizar tá bom você vai evangelizar os pagãos nós os judeus e não se esqueça das crianças dos órfãos e das viúvas tá bom tá bom e ele foi Paulo aí olha vê só na bíblia lá atrás os passos de Paulo e nem tinha avião carro pra ir e andou tudo meu Deus do céu e quando ele pegava barco ainda o barco afundava e tava lá por isso que ele vai falar você vai entender combate o bom combate aí você vai entender esse homem determinado aí qualquer coisa que acontece com a gente brincadeira né brincadeira só ver esse homem aqui na hora que estou desanimando vem Paulo falando olha o que eu fiz tá bom vambora pronto pra outro vamos tem que ser é ué a gente vê a vida dos santos a gente reclama por um negocinho que não foi do nosso jeito aí brincadeira né brincadeira não é é só ver a vida deles naufrágio animais selvagens atrás alguém já sofreu aí leão bicho peçonhento veio atrás né é só barata barata você sai correndo né não é isso mas não a gente não passa por nada disso perseguição tava lá né tantas coisas você vê meu Deus do céu aí sendo preso alguém já foi preso aqui já foi preso foi não nem na pastoral do menor tem pastoral do menor um monte de criança presa né só ir na pastoral do menor né tá cheio de criança faz besteira não criança também é presa né faz não tá então a gente veio aqui quantos estavam presos e o que a igreja fazia ele já rezava continuamente a Deus por ele tava aqui e naquela naquele momento o anjo tocou no ombro pedrão acorda aí levanta depressa as correntes caíram das mãos e foi olha só o poder da oração nossa quando a gente está unido as coisas acontecem por isso que o valor da oração na assembleia unidos vamos rezar juntos ora aí hoje o irmão amigo meu me ligou tá lá em Fortaleza irmão a gente vai ter um grande encontro que né sobre combate né aquarerme de São Miguel Arcanjo já tô já falando pros padres todinho amigos meus tá bom já tô vendo a sua proposta já já tem um ano já tem um mês e meio e quinze dias pra vocês prepararem aí que é quinze de agosto aí já tão preparando e já tão pedindo os padres para rezarem para esse combate na oração aí já tá pedindo porque o combate é muito grande quando a gente tá em oração é pra tá rezando orando aí tá bom pode deixar que eu vou rezar já vou botar na missa agora à noite tá bom irmão tá bom tá pode deixar então a gente se une a força da oração da igreja e a igreja que está reunida com Pedro e Paulo dois alicerces da igreja permitida ótimo ter eles como exemplo tá bom então possamos aí estar em unidade com o Senhor e obedecer aquilo que Deus fala pra gente se ele falou é pra cumprir como dizia padre Cipriano Jesus falou tá falado e é pra obedecer não fica com medo dos outros de ninguém não obedeça e possamos aí pegar o exemplo de São Pedro e São Paulo e que eles sabiam que ia morrer correram não não correram por isso que São Paulo vai dizer combati o bom guardei a guardei a fé e possamos também guardar a fé que o Senhor nos deu louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado